A primeira jornada tecno-científica de zootecnia da Universidade Federal do Vale do São Francisco acontece entre os dias 13 e 17 deste mês, na Univasso em Petrolina. O evento pretende discutir as diversas áreas da cadeia produtiva animal no semiárido nordestino. A programação conta com palestras, minicursos, mesa redonda e muito mais. Quem vai dar mais detalhes sobre essa iniciativa é o Lucas Moura, um dos organizadores. Lucas, seja bem-vindo à TV Caatinga. Como surgiu a ideia de produzir esse evento? Então, a ideia surgiu basicamente juntando a questão do dia do zootecnista, que é no dia 13, com a questão da necessidade de a gente falar um pouco sobre essa profissão, um pouco sobre a produção animal. Quais temas vocês vão estar discutindo durante o evento? Como é uma atividade de extensão, a gente quer chamar também pessoas que são de fora da universidade para fazer essa promoção, de explicar como é a cadeia produtiva, de explicar como é os alimentos que chegam até o prato do brasileiro e explicar para essa região que existe um grande potencial de produção animal. Então, assim, são temas diversos. A gente vai ter agroecologia, a gente vai ter a questão até do papel da mulher mesmo, já que a gente sabe que essa profissão, que é a questão de agro, as agrárias, né, são muito associadas para desmistificar essa questão da mulher. A gente vai ter temáticas relacionadas às próprias dificuldades que hoje se encontram dentro da produção animal. A gente vai ter minicursos explicando os principais manejos que se podem ter dentro de algumas culturas. Quais as expectativas de vocês com relação à jornada? Esses são assuntos que precisam ser mais discutidos, né, aqui na região? Com certeza. A região, ela possui um grande potencial tecnocientífico, que vai muito além, claro, da manga e da uva, que é o forte da região, e da caprinocultura. Ela existe outras culturas que podem ser trabalhadas, outras produções que podem ser investidas aqui na região. Então, a intenção é realmente fazer com que a comunidade sinta-se abraçada, não só pela universidade, porque a função da universidade é essa, transmitir conhecimento para a sociedade, como também promover essa questão de valorização da produção animal, da agricultura familiar e da questão de produzir pequenos animais mesmo, dentro de pequenas produções. Quem pode participar? Precisa pagar alguma taxa? Tem alguma inscrição? É 100% aberto ao público. A gente já tem até inscritos de ensino médio, de ensino técnico, pessoas que estão apenas interessadas pelos temas que estão ali presentes no evento. Então, qualquer pessoa que tenha interesse, basta ir lá no EVEN 3, no Dia do Zotecnista, e se inscrever. Em relação às taxas, é apenas em relação ao mini-curso, que são de materiais e afim. Para que seja mais acessível, a gente fez com que ela seja gratuita mesmo, para que todo mundo tenha acesso. As pessoas que participarem do evento vão ganhar algum certificado? Com certeza, o certificado vem a partir do momento da inscrição, e aí quando você chega no evento, vai ter uma bancada de credenciamento, vão ter pessoas lá buscando essas pessoas, os convidados, e aí a gente vai fazer esse credenciamento. E aí, ao final, a gente manda o certificado via e-mail. Muito obrigado, Lucas, pela participação. Lembrando que o evento acontece de 13 a 17 deste mês, e as inscrições vão até sexta-feira, e devem ser feitas pelo site www.even3.com.br barra dia do zootecnista. Outras informações sobre o evento, você encontra na página do Instagram, arroba d.a.unizum. Fernando Alves, para o TV Caatinga.